Como é que é malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar, como vocês estão a ver, de intercoolers. Eu vou tentar responder à malta que me manda mensagem, que comentou os vídeos, que é qual o intercooler melhor a usar na preparação X. Maior, um grande, um em ser pequeno. Lembrando, vocês devem-se sempre aconselhar com o vosso preparador, porque eu posso mostrar aqui exemplos de intercoolers, exemplos do que eu já usei, mas não se encaixar na vossa preparação. Então, lembrando, aconselhem-lhe sempre com a pessoa que vos está a fazer a mecânica, a eletrónica, a preparação em si, etc. Ele é a melhor pessoa para vos indicar o melhor intercooler, o melhor turbo, as melhores bielas, porque eles sim, metem a mão na massa e eles sabem o que estão a fazer. Mas vamos lá falar então da minha experiência. IC mais pequeno ou IC maior? Como vocês estão a ver, temos aqui um grande IC e um IC mais pequenino. Vamos por agora por este parte. Ora, como eu estava a dizer, tudo depende da vossa preparação. Eu vejo aí muita malta, e antigamente até via mais, malta com ondas turbo, com ICs. Toda a gente tinha estes ICs. Super, super grandes. E eu apenas tive aquele IC, ou um igual àquele, quando tive a minha preparação. B18, Hardcore, ou quando andei com o B20. Porque com o meu B16, o meu 1600, eu sempre usei estes intercoolers assim bem pequeninos. Porquê? Porque o motor é um motor pequeno. A gente ainda tira aquela taxazinha de compressão para poder meter turbo. Depois o motor não tem peitaça para a malta, para encher um intercooler zorro deste. Vocês estão a ver o tamanho destas bocas? O tamanho deste IC? Olha para isto. Isto parece um grelhador para a gente fazer uns bifes ali na churrascada. Estes ICs são muito bons, são muito eficientes. Mas tens que ter um motor já para ter peitaça para encher. Agora vocês dizem, é, mas a malta dos TDIs tem todo esse. Claro, mas a malta dos TDIs é que ele é tudo motores 1900. Abertos a 2000, a 2200. É tudo motores, pelo menos 1900 são sempre. E como são motores grandes? Facilmente enchem este IC. Poderá ter ali um legzinho na primeira mudança ou numa troca um bocadinho menos lá em baixo. Mas é coisa pouca. São motores, como vocês veem, usam tudo grande. É turbos grande, é tubagens grandes, é ICs grandes, é tudo grande. Nos carros a gasolina, por exemplo, ter um IC destes, um IC deste tamanho, ok? Num .GT, num Renault 5 GT Turbo. Lembrando, isto é a minha opinião, isto é como aos custos. Cada um tem o seu e só dá quem quer. Mas na minha opinião, colocar um IC destes num .GT, num Renault 5 GT Turbo, num turbia, etc. É matar o carro, porque são motorzinhos, a não ser que ele esteja carregado. Que são motorzinhos 1400, são motorzinhos pequeninos, vai demorar a encher. Depois, se calhar numa quarta, numa quinta. Ok, poderão já não notar que ele é assim tão grande. Mas nas primeiras mudanças, opa, carregar uma segunda, uma terceira, primeiro que isto encha, é um problema. E nestes ICs mais pequeninos, se calhar para motores pequenos, são muito mais eficientes. Eu no meu B16 Turbo, como eu estava a dizer, tive destes. E malta, normalmente a malta dizia, ah, usam das Turbo, quando ligam o VTEC, é que enche o Turbo, é que o Turbo sai. Não, não. Eu no meu B16 Turbo, conseguia já ter Turbo, às 3 mil e tal, retações perto das 4 mil. Tipo, pá, não é um TDI, mas enchia bastante rápido e depois ainda tinha o VTEC. Porquê? Tinha tubagens mais pequenas, IC mais pequeno, estava tudo a combinar com a preparação que eu tinha. Depois, quando eu meti o B18 ou o B20, que são motores mais, com mais material, postões maiores, tudo maior, aí sim, coloquei um destes. Aliás, eu até acho que ele estava mesmo assim montado, vocês podem montar assim ou assim, mas no meu caso, se bem me lembro, eu até acho que ele estava assim montado. E isto, malta, isto é gigante, gigante. Portanto, eu trouxe aqui uma fita métrica, só para vocês terem uma ideia. Esta boca aqui é de 80, ok? E esta é de 60. Se metemos aqui um ao lado do outro, eu vou tentar fazer aqui uma coisa, ok? Assim. Se a gente agarrar este intercooler, a boca cabe dentro desta. Portanto, vocês estão a ver o que é que é preciso para encher uma besta destas, ok? Malta, estes dois intercoolers são dois exemplos da MagSpeeding Rod. Este custa sensivelmente entre os 80 a 100 euros. Este custa sensivelmente entre os 140 a 180 euros. Depende das promoções que eles tenham. Depende se vocês usam ou não o meu código de desconto. Mas são 2,6 disponível na MagSpeeding Rod. De qualquer forma, antes de vocês optarem por este porque é mais barato, ou por este porque é maior e dá mais cabalos, pá, convém sempre aconselharem-se com o vosso preparador, porque nem sempre o maior vai ser o mais eficiente, nem sempre o mais barato vai ser a melhor opção. Este é mais barato, mas também é mais pequeno. Vou comer um grande para dar mais cabalos. Não, não é assim. Façam as coisas QB, estudem com o vosso preparador qual é a melhor opção e excusam de gastar dinheiro duas vezes, ok? Por exemplo, eu tenho aqui estes dois que me foram enviados pela MagSpeeding. Vocês sabem que eu faço promoção aos produtos deles. E se eu tiver que montar um intercooler, por exemplo, no meu .gt, nunca vou montar este, que é gigante. Vou sempre montar este. Imaginando que eu ia pôr turbo no meu K20, já não montava este. Se calhar montava este, porque K20 é um motor grande. Aquilo põe-se tudo. É isso sempre. Aquilo é isso sempre. Ok, malta? Fiquem bem. Na descrição eu vou deixar o link destes dois produtos. Espero que tenham curtido deste vídeo. Se tiverem dúvida com outro tipo de produtos, deixem aí na descrição que eu vou tentar agora fazer assim uns videozitos, se calhar mais curtos, mas a responder às vossas perguntas um pouco mais técnicas. Lembrando, eu não sou mecânico, não sou preparador, não sou nada. Sou curioso e gosto de partilhar a minha curiosidade convosco. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás.